O livro na fé, ele tá cansado de ter os meus olhos no espelho Joguei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, no pano treinado embaixo do meu travesseiro Há flores, em todos os lados há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas rástimas, o seu reposto de lágrimas As flores deixando de morte, a dor vai fechar esses cortes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Vamos cantar com vocês Poder até ficar cansado de ter os meus olhos no espelho Joguei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, no pano treinado embaixo do meu travesseiro Há flores, em todos os lados há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas rástimas... A dor vai curar essas rástimas...